Então, Otacast, faz pra mim a análise da partida, traz isso aí nos números agora. Vamos lá, vamos lá, vamos dar uma olhadinha aí nos números, no ouro, no controle de objetivos, que realmente foi um ouro bem estável ao longo do jogo, os dois times estavam ali bem nesse comecinho, ali até os 17 minutos, realmente ali pra mim foi aonde que as coisas começaram a ficar mais interessantes pra LGD, GSTV, que era aquele ponto em que eles iam pegar o terceiro dragão e já ia ter aquela ameaça do Dragão Infernal e é onde as coisas começaram a andar melhor pra equipe da LGD, GSTV. É, e é um jogo que aos 15 minutos, né, tava ali empatado o ouro, então realmente a Rainbow Seven começou um pouquinho melhor, aquelas coisas que a gente falou sobre as rotas, como que eles iam jogar, como que eles iam jogar as pressões, funcionaram melhor pra esse jogo, mas eles conseguiram o ar alto e depois não conseguiam contestar, né, outros objetivos, não conseguiram contestar os dragões. Parece que chegou um ponto que eles olharam e falaram, bom, daqui pra frente é ver se o Azir entrar no jogo, mas a LGD não ia deixar isso acontecer na T-Cast. Pois é, a LGD não ia deixar isso acontecer, tava muito bem preparada nos objetivos, tava controlando antes o V7, então uma equipe que agora acordou, agora mostrou porque que tava todo mundo falando que essa equipe era pra disputar ali a ponta da tabela, não no caso disputar essa parte mais de baixo ali e ficar um jogo de talvez ser eliminado na última posição.